Roda-se, roda-se, putaria Roda-se, roda-se, putaria Com um, com um, com um dá dois Dois pro dois dá quatro Vai fuder comigo e com meu amigo do lado Um com um dá dois Dois pro dois dá quatro Vai fuder comigo e com meu amigo do lado Pode pra caralho, pode, pode, pra caralho Pode, pode, pra caralho Novia que é putaria, putaria, putaria Pode rasgar, pode rasgar, pode rasgar Na, na, putaria Bota a buceta pra cima e pra baixo Se vem que tem que, tem que Roda-se, roda-se, putaria Roda-se, roda-se, putaria Um com um, com um, com um dá dois Dois pro dois dá quatro Vai fuder comigo e com meu amigo do lado Um com um dá dois Dois pro dois dá quatro Vai fuder comigo e com meu amigo do lado Pode pra caralho, pode, pode, pra caralho Pode, pode, pra caralho Novia que é putaria, putaria, putaria Pode rasgar, pode rasgar, pode rasgar Pode rasgar, pode rasgar, pode rasgar Na, na, vitaria Na, na, vitaria Na, na, vitaria Bota a buceta pra cima e pra baixo Vai se me pra baixo, vai se me pra baixo Se vem que tem que, tem que Toma